Da KTO.com, o Cruzeiro para esse duelo contra a equipe do Operário tem uma volta importante para a defesa, o Zé Ivaldo. Mas fica a questão se o técnico Paulo Pessolano vai abandonar o esquema com três zagueiros ou se ele vai fazer algum tipo de improvisação. E aí ele poderia colocar o Brock na esquerda, na zaga pela esquerda, o William Oliveira no meio dessa zaga do Cruzeiro, recuar um pouquinho o volante do time Celeste e colocar o Zé Ivaldo do lado direito dessa defesa do Cruzeiro. Vamos esperar. Léo Paz entrou muito bem contra a equipe do Criciúma, também um jogador que busca essa vaga no time titular do Cruzeiro. Lembrando que no duelo contra os catarinenses ele usou o vagninho para fazer esse lado de campo. E do outro lado teve o Rafael Santos que foi substituído pelo Bidu. Algumas possibilidades na equipe do Cruzeiro, mas essa expectativa, show de bola, é para saber se o Imperador Azul, o Edu, estará na lista de relacionados do Papa Pessolano, Milton. Meio dia e...